Então, item 10, é o processo 48.500.615.2009.78, é o recurso administrativo também interposto pela Matos e Associados Constituição Relimitada em face do despacho 1.455 de 2014 SGH, que revogou o despacho 3.097 de 2012, restaurando a validade do despacho 1.188 de 2009 e restabelecendo a condição de ativo do registro concedido à prova de engenharia limitada para o projeto da PCH São Tadeu II, em Mato Grosso. Diretor relator, doutor André Petone. A história aqui é confusa, mas vou tentar aqui explicar. Mas o mérito é simples. Vamos lá. Trata-se da análise de recurso administrativo interposto pela Matos e Associados contra o despacho 1.455 de 2014, que revogou o despacho 3.097 de 2012, restaurando a validade do despacho 1.088 e restabelecendo, então, a condição de ativo do registro concedido à prova. Então, a prova, hoje, ela tem um despacho de registro, né, e agora apresentou o seu projeto básico e busca o aceite. Esse é o estado que se encontra a pouco para a elaboração dessa PCH de São Tadeu II. Assinala-se que a PCH São Tadeu II tem histórico marcado por uma sequência de desdobramentos recursais, aqui no caso dos autos aqui, é o autos da Probo, em razão de contexto concorrencial envolvendo a Probo e a Matos. Então, a Matos Associados, ela busca viabilizar o seu acesso às terras, que foi decidido no auto anterior, e também acompanha para e praça o avanço do processo da Probo, questionando os atos da agência. O projeto básico da Probo foi entregue em 7 de julho de 2011, ou seja, desde 2011 nós estamos com o projeto básico aqui na agência. E esse projeto, ele não recebeu aceite, conforme o despacho 3.398-2011, que facultou-lhe a reapresentação do estudo segundo a orientação da extinta SGH. E o estudo, então, ele foi revisado e foi reapresentado em 21 de dezembro de 2011, de novo para a SEIT. Só que em 6 de dezembro de 2011, poucos dias antes do estudo ser reapresentado, que foi em dia 21, a SGH recebeu um ofício da Secretaria de Estado e Meio Ambiente do Mato Grosso, da SEMA, solicitando que a NEL suspendesse a outorga relativa à usina de São Tadeu II, pelo fato desse aproveitamento se situar na área de proteção ambiental APA da Chapada dos Guimarães. Assim, a SGH, por meio do ofício 29, de 9 de janeiro, solicitou manifestação da PROBO, com prazo de resposta até o dia 23 de janeiro, diante da constatação do órgão ambiental. Em 6 de fevereiro, a Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso protocolou o ofício na ANEL, o de número 17, em que manifestou ter recebido o questionamento da PROBO, em 25 de janeiro, a carta de número 33, demandando que aquele órgão, a Secretaria de Meio Ambiente, informasse a ANEL que somente após o aceite do projeto básico pela agência, que a Secretaria iria fazer o licenciamento ambiental. E a Secretaria de Meio Ambiente, ainda pelo ofício 17, reiterou o pedido de que a ANEL não procedesse à análise do aceite, pois o empreendimento se localizava na APA da Chapada dos Grimarães. Por entender que o agente não cumprir, então, o prazo de reforça dado pelo ofício 29, a SGH invalidou o seu registro pelo despacho 3097, o que resultou em interposição de recursos, porque a PROBO disse que respondeu por meio da SEMA, e que, posteriormente, foi reconhecido pelo SGH. Então, a SGH, mediante a nota técnica 596, de 2012, ao analisar o recurso da PROBO, reviu sua decisão, partindo da seguinte contestação, que o agente, embora não tenha respondido diretamente o ofício, o fez pelo fato de ter instado a SEMA a se manifestar, e a SEMA respondeu para a SGH, não necessariamente o agente. É que a PROBO se comunicara com a SEMA sobre o conteúdo do ofício, que o momento apropriado para a discussão ambiental não era aquele, considerando, então, suprida a solicitação do ofício da SGH, e que as condicionantes ambientais, naquela fase, ainda não eram mandatórias, pois o agente ainda nem iniciara o procedimento ambiental. Assim, o projeto básico estava só em fase de aceite. E, com isso, a SGH, então, publicou o despacho 3940, revogando o despacho 3097, e restaurando, então, a vingência do registro do processo da PROBO. Aí, em 21 de dezembro, a Mato Associados interpôs recurso administrativo contra esse último despacho da SGH, cujas razões foram reputadas pela SGH pela nota técnica 12. Em 28 de janeiro de 2013, o recurso administrativo foi distribuído para a relatoria do diretor Romeu Rufino. Para a diretoria do diretor Romeu, e submetido ao colegiado, esse manteve a decisão da SGH pela publicação do despacho 403. A Mato Associados, em nova iniciativa, efetuada em 9 de agosto de 2013, solicitou o cancelamento do despacho do colegiado Daniel de 403, alegando o cerceamento do direito de defesa, haja vista que recebera tratamento diferenciado daquele dado ao concorrente, no que se referia a acesso a amplas informações processuais. E tal alegação foi objeto de um parecer da Procuradoria da ANEL, o parecer 549, que se manifestou pela nulidade do despacho 3940. E assim, por meio do despacho 4309, também da relatoria do diretor Romeu, o colegiado, então, decidiu anular o despacho 3940. Ou seja, mais uma vez, então, o registro da Trobo foi inativado e partiu-se para exercer o contraditório com a Mato Associados. Aí, em 7 de fevereiro de 2014, a SGH enviou a Mato Associados, ofício 201, solicitando manifestação quanto à nota técnica 596. A resposta ocorreu em 25 de fevereiro, o que ensejou a elaboração da nova fundamentação, o que ocorreu com medo da nota técnica 254, em que a SGH afirmou não subsistir os motivos para inativar o registro da Probo e publicou, em 13 de maio de 2014, o despacho 1455, revogando o de 3907 e restaurando, então, a vigência do registro da Probo. Então, aqui ele cai e volta, cai e volta, agora volta, restabelece o registro da Probo. Aí, a interessada, em 23 de maio de 2014, impetrou o recurso administrativo contra o despacho 1455, solicitando, então, o processo para decisão da diretoria. E, em decorrência disso, a SGH enviou para Mato Associados o ofício 922, de 4 de junho de 2014, informando que manteria a decisão quanto à validade do despacho 1455 e que enviaria o processo para a diretoria. E, então, em 9 de junho, a matéria foi a mim distribuída. Procuradoria. Esse caso aqui, envolvendo a Probo e a Matos, tem uma série de questões fáticas e indas e vindas. A manifestação da Procuradoria, nesse ponto aqui, é uma fotografia do momento, que foi avaliação em relação ao despacho 3097, que havia reativado o registro ativo da Probo. A Procuradoria entendeu que aqui havia um vício de formalidade, que, se tratando de um processo competitivo, haveria necessidade de ter se feito uma intimação para a Matos, para que tomasse ciência dessa instrução. Como isso não aconteceu, a gente opinou pela invalidação desse despacho, sem embargo, de que, eventualmente, depois fosse, de fato, restaurado o registro ativo da Probo, após superar essas questões formais de contraditório, que foi o que, efetivamente, foi feito aqui. Então, o recurso eletro-tempestivo, e quanto ao mérito, evidencia-se das análises, que, durante todas as instruções processuais, normalmente, nos aspectos atinentes ao recurso administrativo impetrados, as notas técnicas e os despachos, via de regra, mantiveram a argumentação, admitindo a procedência de manter ativo o registro da Probo. Assinala-se que a única decisão em contrário foi motivada pelo parecer 549 da Procuradoria, que o Ricardo já fundamentou, e aí isso foi contra o despacho 4.309, que anulou o 3.940, inativando mais uma vez o registro da Probo, com o fundamento no cerceamento de defesa, e não de mérito. E foi vencida essa etapa. Então, foi feito o contraditório com a Marta Associados. Então, vencida essa etapa, com a oportunidade de amplo acesso às informações, a Marta Associados, novamente, teve o pedido de reconsideração negado pelo despacho 1455-2014, última manifestação legal exarada nos autos. E, a partir de então, houve recurso administrativo, que é o ora objeto de apreciação. A recorrente tem atuado, exercendo seus direitos, o que é legítimo, a fim de inativar o registro da concorrente, a Probo, que, por sua vez, foi a única que cumpriu todos os ritos protestuais e entregou para apreciação do anel o projeto básico para a SEIT. Esse projeto está aqui desde dezembro de 2011. E, diante dessa evidência, restrigem-se todos os espaços legais para proceder à inativação do registro, porque o agente incorreu em curso, protocolou o projeto dentro do prazo, estipulado pela superintendência, agora vale a preocupação que o Romeu colocou. E o estudo de geologia, o topográfico adequado, só fazendo análise para se saber, obstruindo a análise, a gente não consegue saber. Então, ao considerar o contexto concorrencial, a relatoria entende que a intenção de anular o registro da Probo, caso procedente, seria efêmera inócua, o que, de forma alguma, garantiria também exclusividade para a elaboração do projeto hidráulico do eixo do barramento. Porque, tendo em vista que não teve nenhum aceite ainda conferido, esse eixo hoje está aberto. Qualquer interessado pode apresentar a intenção de estudar, ou seja, obter um registro ativo. E, na hipótese de qualquer inativação, ratifica-se que subsiste a possibilidade de que outros registros sejam feitos por terceiros, mantendo o cenário concorrencial, que, inclusive, modificou todos os dobramentos aqui já explicitados. Observa-se que o modelo regulatório do setor elétrico incentiva a competição em benefício do consumidor final, baseado nos princípios da razoabilidade, da economicidade, da oportunidade e do interesse público. Essa relatoria entende adequado manter o registro da Probo na condição de ativa, valendo-se do mesmo entendimento das diversas instâncias da ANEL. E, adicionalmente, considera-se a opinião da SGH de que, nessa fase, as condicionantes ambientais ainda não se fazem mandatórias, pois o agente ainda nem iniciou o procedimento ambiental. Entende-se que deve ser dado o prosseguimento à análise para verificar se o projeto básico da Probo cumpre os requisitos para a emissão do aceite, haja vista que esse é um procedimento regimental a ser cumprido, independente de ações posteriores relacionadas à obtenção de licenças ambientais. E, na temática ambiental, considerando as restrições informadas pela SEMA e o conhecimento dos atores, julga-se que a superação dos empendimentos é risco do negócio. A gente já está sabendo as dificuldades para se encontrar em uma área de proteção ambiental, ou seja, os estudos adicionais e o zelo que deve ter, além do normal. Então, com base em tal exposição, considerando o que consta do processo 48.500.0006.15.2009.78, voto por conhecer do recurso interposto pela Matos Associados em face do despacho 1455, de 3 de maio de 2014, emitido pela SGH, e no mérito, negar o provimento para manter a validade do despacho 1455 e determinar que a SCG se manifeste em até 30 dias em relação ao aceite do projeto básico da PCH São Cláudio 2, apresentado pela PROBO. Aqui a determinação é para que ela pegue o checklist e avalie. Tem tal disciplina? Tem tal disciplina? Se todas se contiverem, aceita o projeto, aí inicia uma nova etapa, que aí sim é a análise das informações juntadas nos estudos. É o voto. Em discussão, de fato confuso e ainda não há área de proteção ambiental. O pessoal está animado. André, eu tenho uma dúvida. na hora que tem o ofício da SEMA, solicitando que a NEL não faça análise, a gente está fazendo o princípio que depois a SEMA vai ser convencida no sentido contrário de que isso seja aprovado. Porque, primeiro, quando se faz uma aprovação, para que você tenha efetivamente a autóloga, tem que se obter a aprovação do órgão ambiental. Então, é um passo que você não tem conhecimento das restrições ambientais, porque ele vai ser obtido através de um licenciamento posterior. Mas, já de imediato, eu já tenho uma manifestação do órgão ambiental e, ainda assim, você acha que... É uma dúvida, é um questionamento que eu faço. Será que vale a pena a NEL? Porque uma coisa é você ter conhecimento que tem dificuldade. Outra coisa é, de forma oficial, ter um registro, ter um ofício do órgão ambiental dizendo, olha, não faça, não proceda a análise do aceite, porque trata-se de uma área na Chapada do Guimarães, que é a área de proteção ambiental. Qual a expectativa é o quê? Quer dizer, você coloca lá na frente o risco do empreendedor. Quer dizer, não tenho dúvida nenhuma, que além do empreendedor, tem todo um trabalho que a NEL fez no sentido de morrer na praia lá na frente. Só um questionamento que eu faço aí. Não. A questão aqui é o seguinte, para ter o projeto básico aprovado, uma das exigências é ter o licenciamento ambiental. Sem licenciamento, o empreendedor não consegue ter o projeto básico. O que o empreendedor pleiteia é que entregou um projeto básico aqui na agência para que se efetive o aceite. Tem a manifestação da SEMA apontuando que encontra-se em uma área de proteção ambiental. Entretanto, o aceite é um ato administrativo em que é observado se as disciplinas daquele estudo contemplam as informações mínimas necessárias para recepcionar o estudo para ser analisado. Então, o fato do órgão ambiental dizer que está em uma área de proteção ambiental, ele não é vinculante para inviabilizar o aceite. O aceite tem que ser, assim, não estou falando que o aceite tem que ser concedido, tem que ser analisado, tem que ser feita a avaliação pela agência se é para conceder ou não o aceite. Ou seja, as disciplinas têm que ser avaliadas e, se eu não me engano, entre as disciplinas no aceite, eu acho que tem uma coluninha lá que é reflexões ambientais. Então, se o estudo tiver todas essas observações, ele vai ser aceito, aí parte para uma nova análise, que aí entra a preocupação que você está colocando e vai ter que ser feita a interação com a SEMA. Se a SEMA já apontou que o empreendimento encontra-se uma área de proteção ambiental, vem-se a pergunta, a SEMA invalidou o empreendimento ou exige, possivelmente, redução de reservatório para preservar essa ou aquele ponto da área de proteção ambiental, que, assim, isso vai afetar o inventário, porque o inventário identificou um potencial ótimo, mas devido a restrições ambientais, esse potencial ótimo vai ser reduzido e aí o empreendedor vai avaliar a conveniência, a oportunidade e o interesse econômico e financeiro de continuar a empreender. Mas o ponto que a gente está tratando aqui é apenas o aceite, é pegar o checklist e dizer se o material que foi protocolado aqui em 2011 atende ou não, o checklist. Aí nós estamos em uma discussão aqui processual obstando esse ato. Agora, o que a gente está colocando aqui é não, olha, execute o ato. Agora, daí a outorga existe um longo passo e pela experiência que a gente tem aqui na agência, a gente sabe que vai ser dificultoso. Eu diria assim que a chance desse empreendimento prosperar é crítica, tendo em vista já a manifestação da SEMA, está em área de proteção ambiental e tem que resgatar as conversas ambientais hoje com a SEMA para ver em que pé que está, se de fato é inviável por si só ou se tem algumas restrições a serem observadas que vai afetar o inventário, o aproveitamento ótimo, vai limitar a potência instalada em função de registro ambiental. Mas o fato aqui é apenas determinar que se faça o aceite, assim, não que se dê o aceite, que se analise para ver se é viável dar o aceite. Quer dizer, colocando de outra forma, você está dizendo o seguinte, de fato tem uma evidência forte no sentido das dificuldades, até porque formalmente já foi posicionado, mas tem uma etapa própria para fazer essa questão. Então, antecipar e já nos bloquear, já bloquear essa etapa do processo só com essa sinalização, talvez a gente esteja sendo, vamos chamar assim, um pouco precipitado. É evidente que o empreendedor, tendo consciência de tudo isso, ele sabe que pode estar investindo em alguma coisa que lá pode ter as suas dificuldades. Mas, assim, talvez não seja próprio com base nisso já inviabilizar na partida que o registro. Eu acho que você sintetizou bem, exatamente isso. Ela é uma etapa que é importante, mas vai ter o seu momento de análise. Aqui nós estamos antecipando o fato da sinalização do órgão ambiental já indeferiu o aceite do agente. Eu acho que foi importante o esclarecimento e até o item 8 você coloca isso muito bem, quer dizer, já que ele tem conhecimento, vai assumir o risco com toda a dificuldade que foi sendo colocada. Ficou claro para mim? O Romeu lembrou bem, ele está investindo até então, ele não tem garantia nenhuma, ele tem uma expectativa do outorra, mas exige investimento na elaboração de projeto, elaboração de estudo ambiental e já está ciente do cenário que se num processo normal já é dificultoso, nesse aqui exige muito mais desafios. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela Matos Associados Consultoria Limitada em face do despacho 1455, 13 de maio de 2014, emitido pela extinta SGH e no mérito negado o aprovimento para manter a validade do despacho 1455. É isso aqui mesmo? Agora fiquei em dúvida. Estou com o processo correto? É esse mesmo, o despacho 1455? É, né? Porque tem similaridade com o outro. É isso aqui. Mantém a validade do despacho, então, 1455, 13 de maio de 2014 e determinar a SCG que se manifeste em até 30 dias em relação a aceite para o projeto BASTA-PCHA São Tadeu 2 apresentado pela Provo Engenharia Limitada. Próximo item.